Ontem nós mostramos aqui, no Alterosa Alerta, uma mulher que atropelou e matou o namorado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Olha as imagens aí pra você se lembrar, olha só. Tá vendo? Ele veio atrás do carro, é o que tá vendo? Dirigindo por uma mulher. A moto era o rapaz que veio a falecer depois desse atropelamento criminoso. Agora, eu te conto um outro crime passional. Uma mulher foi atropelada e morta a facadas no interior de São Paulo. O suspeito é o ex-companheiro dela. Olha as imagens aí. Rosiane Pereira Rosa e Silva tinham 25 anos. O crime aconteceu ontem em Itajobi, no interior de São Paulo. O suspeito é o ex-companheiro dela, que está foragido. A mulher ia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida pelo veículo. Depois de atropelar a ex-companheira, o homem desceu do carro e deu vários golpes de faca na vítima. Ele ainda pegou um facão no porta-malas e a ataca novamente. O suspeito é José Ivamiro, de 35 anos. Ele é pai das três filhas de Rosiane. O carro foi encontrado em uma saída da cidade. Ele não tinha antecedentes criminais. Volto a dizer, os nossos deputados, nossos senadores estão preocupadíssimos com a sucessão da presidência, da mesa diretora da Câmara Federal, do Senado Federal. E agora, não se fala em outra coisa. Os nossos deputados federais, de um lado, estão preocupados em invadir as ruas, defendendo os seus partidos de esquerda. O outro lado, estão preocupadíssimos em montar institutos conservadores liberais, defender as suas bandeiras conservadoras liberais. Por outro lado, os deputados, meu time, daqui, querem colocar na rua os seus blocos esquerdistas? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vão trabalhar, rapaz! Vão trabalhar! Quero lá saber se vocês são de direita ou de esquerda, rapaz. Quero lá saber se você é do partido tal, do partido tal. Se dane o seu partido, rapaz. À toa! Quero aparecer na foto do lado do presidente tal, do ex-presidente tal. Vai trabalhar, parceiro! Vai votar, cara! Põe as imagens da mulher morrendo aí, pra mim? Tá o outro sendo atropelado? Vai proteger a população, irmão! Quero lá saber se você é do partido de esquerda, de direita ou do centro, não! Eu quero que você trabalhe, vagabundo! Filantra! Ordinário! Ah, não são todos! Óbvio que não são! Eu conheço, inclusive, algumas exceções. Eu conheço algumas exceções. Vai trabalhar! Quero que vocês trabalhem! Pra que a lei Maria da Penha possa ser cumprida! Pra que o estatuto da criança e adolescente possa ser cumprido! O estatuto do idoso possa ser cumprido! Né? Bandidos! Mas...